Primeira Romaria pela Ecologia Integral da Arquidiocese de Belo Horizonte, Abrumadinho, Minas Gerais, no dia 25 de janeiro de 2020. Tomar consciência da responsabilidade de cuidar da casa comum, fazer memória pelas vítimas, como nos pede o Papa Francisco, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e o projeto Proclamar a Palavra de Nossa Arquidiocese. Venha, participe conosco!